Porque tá dando galo, o galo tá eliminando o dono da casa pra grande decisão Não, não, não chores por mim, Argentina É casa cheia, o galão na massa diante da torcida do River Vai fazendo uma grande classificação É bora de fora da grande área, chega com perigo de novo a equipe do River Ficou dominada na minha esquerda, rolada na entrada da grande área Chegou o preto Everno e tenta bater dali Afasta a zaga do galo, impecável hoje Precisava fazer três gols, o River Plate não fez nenhum A zaga é impecável do galo Que partida também fez o goleiro Everson Sensacional, no final do jogo eu quero ir Olha a bola na grande área, a zaga vai cortando, a bola vai saindo Vai acabar, o árbitro vai pedir a bola O galo está em mais uma decisão da Copa Libertadores da América O galo está em mais uma decisão da Copa Libertadores da América Apita o árbitro, apita o árbitro A torcida do River canta, a torcida do River incentiva o jogo todo Mas não vai ver o seu time na decisão no dia 30 de novembro No seu estádio, porque essa vaga do galo Essa vaga do clube Atlético Mineiro O galo buscando o bicampeonato da glória eterna Canta, faz festa a torcida do River, mais classificado está o galo A torcida do galo, a minha direita vibra Eu vejo o pessoal chorando na comemoração, numa festa incrível A torcida do River faz barulho, canta Mas está fora da decisão da Copa Libertadores da América A brava a torcida do River, não chores por mim, Argentina O River Plate em casa vai dançando o último tango em Buenos Aires O galhão da massa que vai para a final contra o Batapogo Uma festa sensacional Eu sei que a explosão em Belo Horizonte e Minas Gerais em todo o Brasil Em todo o mundo onde tem um coração atleticano batendo A torcida está fazendo a festa É uma festa sensacional De um time guerreiro que jogou muita bola Que não podia tomar 3 ou 4 gols Não tomou nenhum O Everson mostrou quem manda De baixo dos 3 paus Everson sensacional Numa grande festa A torcida da Argentina vai indo embora O galo é Brasil E o Brasil tira a Argentina dentro da sua casa Com 80 mil torcedores Cantando o tempo todo Vai dançando o último tango em Paris Adiós, River Plate Você não vai para a final É o galão da massa que está lá Ainda com o privilégio de poder esperar O outro adversário matar fogo Jogando contra o Penharol Mas o galo está classificado A festa da sua torcida Os jogadores vêm aqui Embaixo agora da torcida do galo Tiram as camisas Fazem uma saudação toda Especial, batalha Alonso Que partida Meus senhores E minhas senhoras Da Itatiaia Um jogaço da defesa No galo Mas acima de tudo Uma bela Copa Libertadores da América Que o Atlético vai fazendo Agitando 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 as suas camisas A torcida do River Plate Canta para o Galo Canta para o Galo festejar A torcida do River Plate Canta para o Clube Atlético Mineiro Chegar a final O galão da massa está na grande decisão Bica Bicudo Bica Bicudo Bica Bicudo Bica Bicudo Vamos aqui no pós-jogo Galo Copeiro de Gabriel Milito Que chega a final da Libertadores da América Esse galo Que já está na final da Copa do Brasil E está a um passo da glória eterna A um passo de fazer história A um passo de cravar o nome desse elenco Dessa comissão técnica Na história desse clube O River Plate Parabéns pela festa Mas quem passa é o galão da massa E aí no monumental Esse galo vai estar de novo Meu caro Cláudio Rezende No dia 30 de novembro Pode confirmar torcedor Não é mais sonho não O galo vai em busca do Bicudo A Copa Libertadores da América Daqui um mês e um dia Ao que tudo indica Para pegar o Botafogo em final brasileira O clube Atlético Mineiro O galo forte e vingador Cantou alto de novo Cláudio Rezende É, se não teve gol no jogo Vai galo, vai galo Cantar alto para a massa Deu galo, deu galo na liberta Na finalíssima Glória eterna A um passo Cirilo Para esse elenco Atual Comandado por Gabriel Milito Que aqui na casa do River Travou o time do Gadeado Com uma zaga Impecável Como já destacava E do Pans Com o goleiro Everson Muito criticado Durante a temporada Deu desabafo Durante o ano E aí Sobrevivendo a pressão externa O ímpeto do River Plate Também que não desistiu E teve esse reconhecido pelo torcedor Mas a festa é do galão da massa E é foguetório em Belo Horizonte Hein gente Foguetório para tudo quanto é lado Na sede de Lourdes também É festa em BH E você ligado aqui na Itatiaia Tá chegando agora É o galão da massa na final da Copa Libertadores 30 de novembro Alô Buenos Aires Alô Argentina O galão da massa já tá adaptado Alô Edu Pans O galo está na final da Libertadores Edu E que trabalho João Vitor Cirilo Aliás Enxergar trabalho É algo que a gente precisa fazer mais Na nossa profissão O trabalho que esse treinador Gabriel Milito Vem fazendo desde que chegou Implementando a sua ideia Aos poucos Independentemente dos resultados Colocando na cabeça dos jogadores O jeito dele fazer futebol O jeito dele jogar Inclusive durante os desfalques Durante a Copa América Quase custou o trabalho dele né Mas ele persistiu E aí vieram as copas E aí vieram os resultados E aí chegaram os reforços Os que já estavam Voltaram de suas seleções Voltaram do departamento médico E os que chegaram na janela E aí é o trabalho da gestão também Que apostou no trabalho Que fez vistas grossas As cornetas Que apostou na continuidade Mesmo no momento ruim E agora vai colhendo os frutos O atlético copeiro O atlético cascudo O atlético de um goleiraço O atlético de um sistema defensivo Que no campeonato brasileiro Jogado a maioria das vezes Com time misto ou reserva A defesa não funciona Mas na Copa Jogado com o time principal A defesa funciona E como funciona E o ataque idem E o ataque funcionou em Belo Horizonte E a defesa foi primorosa Em Buenos Aires Que partida de Alonso Que partida de batalha Que partida de Fausto Vera A aposta do treinador E que virou o titular Que partida do clube atlético mineiro Que Copa Libertadores do Galo até aqui Se ele era a segunda campanha Agora ele tirou a primeira Agora ele é a melhor campanha Da Copa Libertadores E é o finalista Com méritos Com merecimento Com o trabalho de todos Da comissão Da aposta E da manutenção Da gestão Mas principalmente Desse grupo de jogadores Depois de 2013 Bateu na trave em 21 Semifinalista Mas veio 2024 E pode comemorar Torcedor do Galo Você está na final da Copa Libertadores da América Você vai voltar ao Monumental Você vai jogar a final da Copa E pode comemorar Torcedor do Galo No final de semana Tem mais final Tem final da Copa do Brasil Do Galo Copeiro Do Galo Cascudo Espetacular João Vitor Cirilo Espetacular a atuação Do Atlético no jogo Consistente Sofreu Mas quem imagina Ir ao Monumental de Nunes Contra o River Plate E não vai sofrer Aí não é Copa Libertadores Aí não é semifinal Vai me desculpar Sofreu E soube sofrer Eu repito Comemore Torcedor do Galo Você está na final Da Copa Libertadores Da América E que venha O Monumental E que venha Buenos Aires No dia 30 de novembro Cirilo Do Galo E que venha